vamos fazer um pouco de improviso olá brasil olhar o mundo aqui na boveda rádio terra boa tarde todo mundo boa tarde brasil vocês têm outros acordes ok eu vou falar e vocês podem pegar esses outros você pode fazer pode fazer fá você pode fazer um dó lá menor pode fazer fá dó lá menor dó que é fá dó é vamos fazer isso Stand by me, stand by me, stand by me Vou tentar, 2, e faz assim A little one for the money, two for the show Three to get ready now, go, can't go I said, don't you have to stay on my blue sweatshirt You can do anything, but stay hard for them blue sweatshirt Well you can knock me down, you can sit on my face Slant my name all over the place Do anything that you wanna do, is mine Vou parar, agora vamos ter certeza que vocês sabem Agora essa, a primeira coisa que você aprendeu foi essa Mas eu tô dando a outra parte de brandy Ok, onde você vai pegar Nessa primeira casa E você vai tocar um número Olha como é esse número Você faz 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 1 Começa na... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eu tô na 8? 1, 2, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 12, 13, 13, 13, 13人, 14,TR 1, 2, 24, 45, 6, 8, 13, 13, 13. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Atalho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Oh, so that was part A, part A. Oh, so that was part A, part A, part A, part A Don't you worry Okay, so vamos, vamos entrar logo na parte B Alguém tem uma pergunta, qualquer dúvida, a gente faz Okay Wait a minute, here we go This is my message to you Okay, então parte B Acordes no braço, mas é, aqui a gente está com a escala de Lá e você pode, eu mostro como você pode utilizar essa escala, todas as notas de Lá no braço todo, esse Lá, esse primeiro aqui, como usar e a gente tem a pentatônica que a gente vai trabalhar um pouco dessa pentatônica, cinco notas e quando a gente precisa me olhar de perto, mas tem outra coisa, tem outra coisa que eu mostrar, tem muita coisa hoje, tem a música toda, como fazer os acordes da música, aqui tem os acordes da música, que só tem três e um pouco de som, como fazer o ritmo Porque reggae, a marcação é, deixa eu ver Um So, é Bob, Bob e Mara chamam Skank Skank So, tem um Contra, tempo 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 Contra, tempo Contra, contra Contra Ok Quando eu boto abaixo, você vai entender melhor Ele faz Ok Ok Agora, agora, como executar isso aqui Vamos olhar, tem os acordes, a primeira você está olhando é Ré E você tem o seu Lá Você pode fazer com um dedo, eu vou fazer mais de perto, ah, vou fazer essa visão aqui Tem as, é, olha, esse primeiro é, ó, lado de lá Esse, é, esse, eu não aguento, é, esse primeiro aqui, tem que fazer o contrário, esse primeiro é, é, é forma, na verdade, forma de dó Quando você faz dó Quando você faz dó aqui Então, por isso K, G, D Porque o primeiro é K, C Ok Olha aqui, como ele, tem esse triângulo E olha no final, aquela Minha mão tem que ir para, que mão Espera aí, essa É Ok, essa aqui no Essa aqui no final Aqui Essa aqui, D, K, G, D Esse aqui é o triângulo também Essa forma de, e Ré Quando a gente está aqui Fazendo esse Ré E a gente vai usar Ré nessa música Ré vai ficar nessa música, ok Ré E, e tem É, logo antes Essa penúltima Que é Cadê essa, penúltima Aqui Penúltima aqui É É Ok Penúltima é a forma de Mi E Cadê É legal Que a gente estava sempre falando sobre isso Mas você pode movimentar As formas Principalmente esse E Essa penúltima Você pega essa forma de Mi Aqui Será que eu tenho um mais próximo de vocês Um 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 Esse Ok Você pode pegar esse Mi Que o fundo Esse 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 aqui é o raiz da acorde Primeira nota Mi Faz Mi Você Vai Mais um tom para cima Fá Porque essa nota é Fá Essa nota Sol E você pode fazer Aqui em Lá E você pode fazer essa música aqui Em vez de fazer aqui Em vez de fazer É Aqui Nesse Lá Acorde no meio Você pode fazer Lá Aqui E E Interessante Se você fazer o Lá Aqui Você faz Vou te mostrar Só faz um Um Skank Ou você pode fazer Também Reggae Tem São Mais Agudo Você faz Tem Mais Agudo Lá Don't worry Bad Thing Hey Ok Lá A gente tem A nossa segunda coisa A gente tem nossa Ré Que é essa aqui Que é essa aqui Esse é o primeiro acorde Ré Só que você pode fazer Na forma Cad E tem várias opções Você pode Vamos voltar para os Cad Descad Descad Cadê É É Então você tem Essa segunda Ok Essa forma De Cá Forma de Lá A gente chama Essa Forma de Lá E aqui Essa nota aqui Na quinta corda aberta É a nossa raiz Se você mudar Ele para cima O que você está Olhando agora A raiz está Num Si Então vai ser um Si Agora você pode Pegar Si Dó Dó sustenido Ré E você pode Fazer essa música Com Em vez Ré aqui E você Estes três dedos Ok E Para a última Para fazer Parte B Voltando Para essa Forma de Mi Você pode Fazer Você tem O Ré aqui Porque A gente tem Uma escala De Lá É Eu acho que Eu vou te mostrar A escala de Lá Cadê Essa aqui Pentetônica Aqui a escala de Lá Então olha Você está com É Essa bolinha Na quinta corda É nota de Lá E Nossos números Escalas Que a gente Trabalha com isso E olha Vá para o Mi Presta atenção Oito notas Como Dois sanduíches Porque De Está vendo Como tem Essa bolinha Aberta E tem Um espaço Para a próxima nota Chamada Um tom Quando Duas notas Juntas Como se fosse Meu dedo Não vai Mas na sexta corda Lá Debaixo Na figura Nessa quinta Nessa quinta Casa Você tem A bolinha Vermelha E Largo Do lado Logo Sem espaço E outra Bolinha Preta Esse aqui É meu tom Ok Então A escala É como Sanduíche Vamos começar Nessa bolinha Vermelha Na quinta corda Você tem Olha o sanduíche Quatro notas A escala tem Oito notas Dois sanduíches Sanduíche de Então ele Você faz Um, dois, três, quatro Ok Então Primeiro sanduíche Ele tem Ele vai Um Tom Tom Meio tom Ok Depois Você faz Depois você Começa de novo Outro sanduíche Tom Tom Meio tom Ok Então Tom Tom Meio tom Um, dois, três, quatro Sanduíche de Tom Tom Meio tom E Outro sanduíche Tom Tom Meio tom Ok Então eu vejo como ele está Você começa aqui Ok Um, dois, três, quatro Tom Um, dois, três, quatro Tom Um, dois, três, tom Um, dois, três, tom E meio tom Agora Vai para a quinta Um, dois, três, tom Começa aqui Tom, tom Tom, tom, tom Tom Meio tom Ok Ok Então Isso é só para você Porque a gente vai subir Nessa aqui A gente vai para os Ups Uma vez eu aperto A gente está vendo Esse Lá Agora A figura Chegou no acorde Ele está em si Foi Si Si Bemol Si Sostenido Ré Tom Um Um, dois, três Meio tom Ok Cinco Seis Sete E meio tom Então Você vai Você já está em Ré Você vai um tom Agora você está em Mi Então os acordes Da música toda É Ok Você pode ver Então Matrícula Se você descobrir Essa aula hoje Você vai na Na descrição E você pode Matricular De graça Porque somos um Projeto Um ONG Nossa banda Banda Terráquia Criamos Criamos Um ONG Chamada Rádio Terra E tem aulas gratuitas Você só bota Seu e-mail Onde você quer Receber o link E O link Dos Todos os materiais Tem Tabulaturas Músicas Tudo Explicando Tudo Que a gente está fazendo Então A gente vai fazer Então Para fazer os três Tudo na música Aqui Você pode fazer Ré aqui Você pode fazer Lá aqui E Mi aqui So Woke up this morning Lá Ou Lá Rose with the rising sun Mi aqui Ou Mi aqui Three little birds Three little birds Pode fazer Volto pra Lá Sitting on my doorstep Agora é Ré A Ré aqui Descendo Mi Pra Lá This is my message To you Ok Então vamos treinar Pra fazer Todo mundo juntos Here we go Parte 2 Here we go 1 2 3 Segundo Oh Segundo Apache Segundo Apache Réssing Sino Oh Ok Woke up this morning A rose where the rising sun meet Sing a sweet song Melodies pure and true This is my message to you Don't you work Bad thing Okay, so that was Apache Bay Vamos a revisar Apache Ah, here we go Worry about a thing Hey Every little thing is gonna be alright Do you know Baby, don't worry About a thing Cause every little thing It's gonna be alright Now we're gonna Parche Bay Woke up this morning With the rising sun Three little birds Sitting on my door Three little birds Sitting on my doorstep Singing sweet song Melodies true and true This is my message to you This is my message to you Parche Bay You know Woke up this morning Rolled with the rising sun Three little birds Sitting on my doorstep Singing sweet song Melodies pure and true She's my message to you Okay Agora parte A Don't you worry Worry Okay Agora vamos entrar em outra parte da aula Pra quem quer brincar e aprender mais sobre a escala pentatônica Então aqui a escala pentatônica no braço Okay We'll be right back Ok, a primeira bolinha, a segunda casa é Lá, a pentatônica tem 5 notas, a gente tira 4 e 7, então a gente faz 1, 2, 3, você faz, tá vendo? 1, 2, 3, eu vou te mostrar onde eu estou, vou voltar para a escala, ok, bolinha, terceira corda, 1, 2, 3, 4, 5 Ok, eu estou nessa bolinha, segunda corda, quinta casa Descendo, você pode criar suas melodias Você pode subir Fica um tom, dois tons Ok, 3 para 4 2 para 3 Então, a pentatônica é Um, dois, três, cinco Sol, seis, cinco, seis, três E você pode fazer sua guitarra cantar E você pode fazer sua guitarra cantar Só acostumando as notas Agora eu tô na bolinha, na quinta corda Então tu precisa usar um slide Um, dois, três Eu acho que é interessante você ficar num acorde Subindo a escala Cinco notas Um, dois, três 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 Só você pode fazer essa pentatona aqui acima, ok? Você pode ir até todo Todo bem acima Olha aqui Todas as notas aqui são parte do acorde Tá vendo essa linha na segunda casa? Aí você pode fazer a segunda casa, segunda corda Ok, pega Vai, né? Quarta Coda Segunda casa Deixa eu ver Eu vou mostrar outro jeito pra... Então, vamos ver se dá pra ver as casas melhor Aqui nesse instrumento aqui, aqui nesse instrumento aqui, aqui não, aqui não, ah, ah, ok Vou tirar, vou botar no meu outro instrumento, pra vocês verem, eu subi nas casas, oito notas, a gente vai pegar seis dessas notas, vamos ver, sim Ok, tem que ligar meu... Ok, vamos lá achar um... 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 So... Ok, um, dois, três Um, pra dois... Tom... Eu vou fazer meio tom... Um... 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 Dois... Tem que ir pra... Uh... Três... Cinco... Seis... Sol Ops... Ré... Don't you worry Every little thing Gonna be alright Better thing Better thing Gonna be alright One, two, three Cinco Seis One, two, three Dois Um Um Dois Três Cinco Okay Bad thing Cause every little thing Is gonna be alright Walk up this morning Okay Okay Woke up this morning With a rest Three little birds Fit on my doorstep Singing sweet song Memories This is my message This is my message to you My God Don't you worry Here we go Don't you worry About a thing About a thing Cause every little thing Is gonna be alright Don't you worry About a thing Yeah Cause every little thing Is gonna be alright Okay até a próxima próxima aula a gente está com aulas ainda esse trimestre e na próxima terça-feira estou aqui e temos aulas na quinta-feira se alguém estiver interessado em aula de canto, gaita percussão e também tem bateria antes dessa aula nas terças então a gente vai se ver vamos se ver tem a música aqui para saber como fazer tudo e tem todos os materiais para vocês estudarem então, ótima semana e delitem-se muito e a gente vai se ver e ouvir na música tchau gente Elvis, no início da música olha o que ele faz ele faz assim ele faz assim o de hoje é para aprender como fazer um pouco de improviso olá Brasil e aí e aí Obrigado.